Ae, é o mago da 17 Hahahaha Ae, é o mago da 17 Ae, é o mago da 17 Ae, é o mago da 17 Bate em cutuba, desgrava no grupo Segura aí, monte o outro para lá A não, o minha da 17 Ela foda, foda, foda Foda, foda, foda Foda, foda, foda Ela foda, foda, foda Ela foda, foda, foda Ela pode, pode, pode Mas não pode trampolim Pula na picado Mas não pode trampolim Pula na picado 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 Hoje aqui na 17 vai rolar competição De capirana Pesta um xerecão Pesta um xerecão Pai, arriba no chão Pesta um xerecão 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 Pára o que está no chão? Pára o que está no chão? É isso aí! Pára o que não me manda! É isso aí que eu estou esperando! É, é, é! Pára o que está no chão? Não vou me dar de ser assim! É isso aí que eu estou fazendo! Fode, fode, fode! Fode, fode! Fode, fode! Fode, fode! Aí não pode trampolim Puma na picado! Aí não pode trampolim Puma na picado! Puma na picado! Puma na picado! Puma na picado! Hoje aqui na 17 vai rolar competição De piranha Pesa com xerecão 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 Ae, 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 ae